Olá pessoal, fala com vocês que é Deio José, olha meu filho aqui ó, fazendo as manobras radicais ó, ó, olha aí Vai machucar nessa água aí rapaz, aí que guri doido, aí, machucou? Deixa eu ver, machucou? Aí, vamos guri caio aqui, a gente não era bom de bicicleta? Vai lá então pra ver de novo Ó, vai lá ó, ele é bom de bicicleta, ele vai fazer trilha, ó, vai, ó, ó Vai ver se é um guri ruim pra andar de bicicleta, rapaz do céu Vai lá, vê Você não dá conta não, você cai Vai lá, vai lá, vê Não, vou aposar não, você cai, você é mole Vamos ver Vai lá então Vamos ver se ele vai cair, ele cai, ele é meio molenga Vai lá, vai, ixi Ó Machucou não, né? Aí ó, aí molenga, moleque desse aí, eu lambar sal aqui Ah, machucou não? Não Não, então levanta aí Ele quer fazer umas trilhas aqui, mas é ruim demais fazer trilha aí Não, só tava fazendo comédia Vai Ó, ó, ó O guri cai parado Vai lá, vai lá, vai Vai lá, vai Machucou Papaz, é só aqui Ai, ai, ai Ó, tu chega, eu tô chorando, eu tô de rir desse moleque, o guri engraçado Vou comprar logo, montar um circo com ele que ganha o dinheiro, não ganha lá, ó Olha lá Ó, já vem Ó A cerca Ai, isso é ruim pra andar de bicicleta, hein? Nossa senhora Ah, apalhaçada Ah, apalhaçada Ele foi lá porque você não deu conta de fazer a manobra, rapaz Vai lá então, vamos ver Vai lá Vai lá Vai Vamos ver, você é bom mesmo Ai, isso é ruim Ai, isso é ruim pra andar de bicicleta É isso aí, gente, ele é ruim demais, Deus o livre